Jesus, manso e humilde de coração, faça nosso coração semelhante ao vosso. As autoridades e o povo cercaram de grande veneração as palavras da Aliança, escritas no Livro da Lei de Deus. Deixemos-nos transformar pela palavra e pela Eucaristia, a fim de produzirmos bons frutos no cotidiano da vida. Segundo Livro dos Reis Naqueles dias, o sumo sacerdote Eusias disse ao secretário Safan, achei o Livro da Lei na casa do Senhor. Eusias deu o Livro a Safan, que também o leu. Então o secretário Safan foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes termos. Os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safan comunicou ao rei, O sacerdote Eusias entregou-me um livro, e Safan leu-o diante do rei. Ao ouvir as palavras do Livro da Lei, o rei rasgou as suas vestes, e ordenou ao sacerdote Eusias, a Aicã, filho de Safan, a Acobor, filho de Miquéias, ao secretário Safan e às Eusias, ministro do rei. Ide e consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo o Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que nos fora prescrito. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança, que tinha sido achado na casa do Senhor. De pé, sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu à aliança. Palavra do Senhor Salmo 118 Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca o dinheiro e a avareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Como anseio pelos vossos mandamentos. Dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós o conhecereis. Palavra da Salvação O alerta do Evangelho de hoje é sobre o cuidado com os falsos profetas. Como distingui-los? Pelos frutos, esse é um teste infalível. As ações e as práticas revelam quem são. A vestimenta e as bonitas palavras podem enganar. O verdadeiro profeta é aquele que anuncia a mensagem do Mestre, revelada no Evangelho, e denuncia tudo o que deteriora a vida das pessoas. Os falsos profetas são como lobos que se aproximam das pessoas para alimentar seu ego e seu interesse. A advertência de Jesus é para todos os que se dizem seus seguidores, mas principalmente para as lideranças das comunidades. O ensinamento de hoje se refere também aos critérios para discernir as ideologias e os programas propostos pelos poderosos em favor de alguém. Os meios de comunicação podem manipular as mentes em favor de objetivos obscuros das elites. Jesus não impôs a seleção dos seus seguidores. O convite é para todos. Por isso, a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, compõe-se de bons e de maus. Naturalmente, não tardaram a surgir dificuldades na comunidade, impôs-se-se o discernimento ou distinção dos espíritos. Na igreja, povos de Deus surgiram profetas que gozaram de grande estima, mas também falsos profetas. Havia que saber distingui-los. O critério para essa distinção era o fruto que produziam. A imagem da árvore encontra-se noutros textos bíblicos. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Oremos. Permanece em nós para que permaneçamos em ti. Separado de ti, não produzimos frutos. Unidos a ti, recebemos a seiva viva, que é o teu Espírito, que produzirão em nós os seus doces frutos. Mantém-nos unidos a ti na graça santificante, na recordação assídua da tua presença, na meditação dos teus mistérios. Queremos permanecer no teu coração. Lá está toda a nossa vida e a nossa felicidade. Jesus, manso e humilde de coração, faça nosso coração semelhante ao vosso. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Tchau, tchau. tchau. Legenda Adriana Zanotto